Bom, agora você deve estar pensando, olha só aquele Ben 10 do Playstation 2, o que tem de novo nisso aí? Que tal isso? Ou isso? Ou isso aqui? Ou isso? Pois é, esse jogo não é o do Playstation 2, e sim um jogo feito totalmente do zero para PC e celular. Mas calma, vamos começar do início. Prazer, meu nome é Mosquito. Eu sou um desenvolvedor de jogos e nos últimos 3 anos o meu hobby tem sido recriado o zero, aquele jogo do Ben 10 de Playstation 2 que só tem 5 aliens. Até porque todo mundo, incluindo eu, ficou frustrado com esse game que não tem todos os 10 principais. Pois é, nessa frustração eu tirei forças pra fazer um jogo do Ben 10 clássico que tenha todos os 23 aliens que apareceram no desenho original. Incluindo aqueles do Ben 10.000 e... alguns extras, tipo o Alien X ou qualquer outro que dê vontade. E sim, eu sei que você tá ansioso pra ver a gameplay do Alien X, mas já já a gente vai chegar lá. Nesse vídeo eu quero apresentar a Alpha 0.4, que é a versão atual que estamos nesse momento. Também vou passar uma previsão de lançamento e contar tudo que vamos ter de novo nela. Ah, e eu vou avisar que eu faço live todo dia aqui no YouTube às 14 horas e às vezes de noite. E nelas a gente trabalha no Hero Time juntos e a gente joga vários games, brinca bastante. Então se junta a nós aí que vai ser bem divertido. E já aproveita e se inscreve no nosso canal de cortes, que lá eu tô postando partes das lives. Então, tá muito divertido, sério. Como é que veio mesmo? Nossa, já lambe. Ah, eu morri de queda com um Alien que voa. Nossa, que diversão e alegria esse jogo, né gente? Ah lá, vocês viram? Ah lá, 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 lá. Oxi. Ele virou o PNG do bichão, hein? Ah, já tá bom então. Ah, beleza. Ah, então beleza. Vou parar de falar baixinho. Já acabou a SQDR, então... Perfeito, então. Agora a gente pode voltar a fazer a nossa grama aqui. Eu acho que ela tá bem assim, né? Tipo, tá bem? Eu acho assim. E esse frame aqui, mano? Que frame susa é esse aqui, velho? O jogo conta com a jogabilidade parecida com a do Protector of Earth do Playstation 2. Onde você tem ataque fraco, forte e pode unir esses golpes para fazer os combos. Por exemplo, essa supernova do Chama. Cada personagem também tem o seu botão de especial. E pra alguns deles eu decidi fazer algo mais parecido com o original, tipo Chama. E pra outros eu decidi fazer algo completamente novo, como o XRL8, por exemplo. Usando essas habilidades você luta contra os inimigos que são bem variados de um pro outro. E eu fiz questão de fazer um sistema bem modular e amplo. Pra que tivéssemos uma variedade gigantesca de possibilidades para os inimigos. Por exemplo, olha esse inimigo padrão aqui. Ele vai ficar mudando de posição até decidir que é hora de atacar. Mas durante os seus movimentos ele tem que parar pra pensar por um segundo. Já esse outro aqui pode atirar à distância. Então ele vai preferir sempre ficar longe de você. Além de que ele é bem mais ágil e não pensa muito pra se afastar. Já esse outro aqui é mais lento por ser mais pesado. Mas o seu ataque é mais doloroso e tem muito mais do que isso. Como inimigos que tem defesa, são tanques ou até inimigos kamikaze. A variedade é muito grande. Hora de falar dos aliens. No jogo você vai poder ir desbloqueando vários aliens durante as fases. E vale lembrar que, como ainda estamos em alfa, temos 18 aliens disponíveis. E alguns ainda não estão prontos. Então eu peço paciência. Mas fique tranquilo que se seu alien for do Ben 10 clássico, ele vai estar aqui. Com algumas exceções, tipo o Alien X, que é quase um alien de desenvolvedor, porque você vai só desbloquear ele depois de completar tudo no jogo. Depois de platinar. Fazer todos os desafios e modos de jogo. Porém quando você conseguir esse amigo aqui, bom, digamos que você nunca mais vai precisar de outro alien. Na lista de aliens do jogo, temos Chama, Besta, Diamante, XLR8, Quatro Braços, Insectoid, Aquático, Ultra T, Fantasmático, Bala de Canhão, Cipó Selvagem, Lobos Ben, Múmia, Ben Victor, Glutão, Dito, Gigante, Mega Olhos, Cuspidor, Chocante, Iguana Ártica e Alien X. Além disso, também poderemos jogar com o Ben e a Gwen separadamente, onde a Gwen terá seus próprios poderes. E já que estamos falando dos personagens, por que não falar das skins? O jogo vai ser equipado com uma quantidade considerável de skins, na Alpha 4 nem tanto, mas na versão final, meu amigo. As skins que já estão confirmadas são o Ben Samurai, alguns dos seus aliens, o Ben 23, a Gwen 10, Ben 10.000, Ben Resfriado, Carnitrix, Ben Brasileiro, Ben Careca, Kevin 11, Albedo. E temos muitas outras skins a caminho que você vai poder desbloquear durante o jogo em diferentes modos. E bom, falando de modos de jogo, o game vai contar com vários, sendo o principal o modo história, que vai contar com uma aventura do Ben, da Gwen e do Vomax. Mas no momento eu estou fazendo suspense sobre a história do game, então eu não quero dar spoiler. Também vamos ter o fator replay das fases, onde você pode voltar na mesma fase, só que com todos os aliens ou talvez jogando com a Gwen dessa vez. Vamos ter coletáveis e colecionáveis escondidos pelas fases para você pegar e não para por aí. Temos os minigames e aqui, meu amigo, a coisa muda de rumo. Aqui é o nosso playground, onde a gente vai brincar e fazer vários jogos de Ben 10. Desde recriar aqueles jogos clássicos da web e até fazer os nossos próprios. Os que já estão confirmados são o modo sobrevivência, onde você tem que sobreviver das ondas de inimigos que vem cada vez mais forte, enquanto você passa pelos mapas clássicos do Protector of Earth do Playstation 2. O jogo do Samurai Sumo, onde você tem que fazer o máximo de pontos antes do tempo acabar. E durante esse tempo o mapa vai sendo gerado proceduralmente, vindo aqueles inimigos robôs do desenho. Inclusive é aí que você desbloqueia a skin do Ben Samurai. O jogo do Ben ao Resgate, onde a Gwen é capturada e você vira o XLR8 para resgatar ela. E do Massa Cinzenta, que você tem que mexer nos circuitos para passar. Entre muitos outros, que se eu for citar todos aqui o vídeo vai ficar gigante. Ah, e eu quase esqueci. O modo PVP. Bom, para quem não sabe, algumas semanas eu fiz um torneio para decidir qual alien de Ben 10 era o mais forte. E por incrível que pareça, quem ganhou a primeira chave foi o Aquático. Vou pegar ele de novo. Será que o Aquático vai passar para a próxima ou será que o Aquático vai perder? Ih, os dois te transformaram ao mesmo tempo! Não é possível! E já que falamos de PVP, vamos falar do multiplayer, que é um destaque nesse jogo. Muita gente tem dúvidas de como funciona, mas eu vou tirar elas agora mesmo. O multiplayer desse jogo vai ser local, o que significa que seu amigo precisa estar no mesmo lugar que você para conseguirem jogar. Mas, eu não ia deixar vocês desamparados e eu já pensei na solução. Para quem não sabe, existe um programa chamado Parsec, e nele você pode conectar no computador ou no celular do seu amigo e jogar cada um na sua casa. E só um de vocês dois precisa ter o jogo instalado. Isso resolve todo o problema do multiplayer online, que seria bem mais difícil de fazer. Então, eu posso focar mais no jogo e não vou demorar vários anos para terminar ele. Mas caso ainda tenha ficado confuso para você, relaxa que quando sair a Alpha 4, eu vou fazer vídeos ensinando a jogar multiplayer usando o Parsec. Pode ficar tranquilo. E falando em lançamento da Alpha 4, bom, tudo que eu tenho aqui é uma previsão de lançamento. E não é nem uma data oficial, meu amigo. Então, não fique iludido, porque eu posso mudar ela a qualquer momento. Além disso, quando a data de lançamento oficial estiver decidida, eu vou postar um vídeo teaser e um trailer aqui no canal. Por isso, já se inscreve e fique esperto. Mas então, a previsão de lançamento é para o próximo mês, no mês de abril. Eu não sei um dia exato, mas imagino que até lá já tenha dado para terminar a Alpha 0.4. E bom, isso é tudo que eu queria dizer. Agradeço de verdade pelo apoio de todos, principalmente aos membros do canal. E bora dar uma olhadinha nas fanarts do Discord antes de encerrar? Começando por essa fanart aqui, que mano, tá muito lindo, mano. Essa fanart do Ball, eu acho que é assim que se fala, mas mano, tá muito da hora. Ele fez ali o Ben meio que se transformando no Ultra-T ali, meio que um negócio que tipo... Não sei como se explica, mas tipo um Ultra-T saindo de dentro do outro, um negócio meio surreal. Mano, ficou muito lindo, velho. Parabéns. Esse cara manda demais, velho. Eu tenho... Nossa, eu quero muito colocar isso como tela de carregamento, velho. Vai ficar muito da hora no Hero Time. Agora, essa daqui, mano, do Napsta. Cara, ele fez essa fanart do mosquito que ficou muito bonitinho, velho. Caraca, mano. Mosquitinho com o Omnitrix do Alien Force, que é o meu Omnitrix favorito. E também com o meu Alien favorito logo atrás de mim, mano. Que é o Fantasmático. Mano, ficou insano de incrível. Ficou muito bonito. Parabéns, Napsta. Bom, então temos essa aqui também do RH White. Que ele fez ali inspirado no Homem Vitruviano, né? Do Leonardo da Vinci, se eu não estou enganado. Que, mano, é o quatro braços ali, né? Que nem, tipo, na original tem um homem ali com vários braços. Ele já aproveitou, fez o quatro braços. Ficou muito lindo, mano. Ficou bonito demais, mano. Insano. Isso aqui vai dar uma ótima tela de carregamento, mano. Todas as artes aqui, eu acho que... Eu só fico imaginando elas já no jogo, assim. E eu acho que ficaria muito incrível, mano. Parabéns demais. É isso, pessoal. Obrigado por tudo. Inscreva-se e tchau.